Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer biscoitinho de Natal e tô aqui com meus ajudantes que tão ansiosos, muito ansiosos pra fazer esse biscoito e eu vou passar a receita pra vocês porque é bem prático de fazer. Eu vou passar a mesma receita que eu já fiz no ano passado, que foi a receita que mais deu certo, na verdade é o terceiro ano que a gente faz essa receita. E vamos para os ingredientes? Bora lá! Você vai precisar de 880 gramas de trigo, 400 gramas de margarina sem sal ou manteiga sem sal, 300 gramas de açúcar, 3 ovos, canela e baunilha a gosto. A primeira coisa é colocar a margarina ou a manteiga, os ovos e o açúcar. Muito bem! E aqui a gente vai fazer uma pasta. E aí você vai colocar uma colher de sopa de baunilha. Se quiser colocar mais, coloca, mas eu acho que se colocar muito, fica com gosto muito forte. Então uma colher de sopa é o suficiente. E agora a gente vai colocar a canela. Você pode colocar na receita, eu sempre falo pra colocar umas 3 pitadas, mas aí vai a gosto também. E vou colocar um pouquinho mais esse ano. Esse ano vai ser 6 pitadas. Pra dar um gostinho de canela. É o dobro, né gente? Vai ser mistura. Aí ele vai ficar feita. Depois, bem misturadinho, a canela já dissolveu. Agora a gente vai começar a colocar o trigo. O trigo eu vou colocando aos poucos. Pra formar a massa, né? Depois de colocar um pouco do trigo, você já vai misturar. Aí quando essa parte do trigo já estiver pronta, você já pode botar a segunda remessa. Tá sabendo. Tá sabendo. Agora é só botar uma musiquinha. É que na verdade tem que ouvir eu falar. Não, tipo, depois de você falar com a mamãe, pega a mamãe aqui e... Não, dá pra botar a musiquinha enquanto fala. Não, tipo... Jogar o restante. E agora você bota o restante. Ou seja, a segunda remessa. E aí você vai misturando. Nesse momento já dá pra começar a colocar a mão. Por quê? Parece que não vai... Você fala, ai meu Deus, não vai dar liga. Mas vai, tá? Fica tranquilo. Caso aconteça de ficar muito seco, você põe um pouquinho mais de margarina. Mas não é o caso. Vocês vão ver. Se você quiser, você pode misturar um pouco com a colher. Aí depois você bota a mão. Mas se você quiser, pode ir. Tá, eu digo direto com a mão. Então, eu já vou porque... É mais fácil, né? Uhum. Tem mais coordenador. Ela é bem molinha, gente. Você aperta uma massa molinha. Mas pra você puxar ali com a... Com a espátula fica pesada, né? Olha como fica boa. Guarda aquela canela ali pra mamãe, Felipe. Uhum. Uhum. Ó, eu achei que ela tá muito pegajosa, então eu vou colocar um pouquinho mais de trigo. Ah, vai o trigo! Mais, filha. Bastante. Aproximadamente uma xícara. Mais 100 gramas, é quase uma xícara. É aproximadamente uma xícara. Sim, sim. A consistência, na verdade, é que ela já vai começar desgrudada. Aí a gente vai colocar ela dentro de um saco, pra levar à geladeira. Ó, depois eu separei em dois saquinhos, ó, fiz dois saquinhos. Aí a gente vai abrir um pouco essa massa aqui dentro, tá? Espalhar ela, massa possível, pra ela gelar bem rápido. Aí dá pra fazer logo os biscoitinhos. Aí dá pra fazer bem rapidinho, né? Uhum, estão feitos assim, ó. A gente vai levar pra geladeira. Aqui pra mamãe. Pera aí, filha. Abrir uniformemente, ó. Fica bem em geladinho. Pronto. Aí aqui... A gente tem que abrir uniformemente, mas também tem que abaixar uma... A gente tem que pegar uma forma. Vamos pegar uma geladinha. Bem rápido. Tá sofrendo. Agora a gente vai pegar uma forma e vai botar as nossas massas. Depois que a gente botar na forma, a gente vai botar direto na geladeira, pra ficar bem geladinha. E assim os biscoitos ficam uma delícia. Pra que faz essa vozinha, hein? Viu? Fala normal? Eu falo normal. Aham. Olha essa parte do vídeo, mano. É. Você tá fazendo comigo, né? Com certeza. Eu vou deixar assim, ó. Por que você não pega uma forma e botar a água? Porque não tem espaço na geladeira. Deixa eu ver lá. Quilo menor. Então eu vou colocar uma numa forma e a outra em outra. E vou colocar na geladeira pra gelar por uma hora, tá? Pra depois a gente poder modelar. Então assim, feito ali a massa, essa é a primeira vez que eu faço com margarina, gente. Geralmente eu faço com manteiga. Mas eu quis fazer com margarina pra ver se vai dar certo ou não. Porque eu vi nas receitas que dá, que não tem problema você trocar. Então eu fiz pra comprovar isso, né? E tô deixando na geladeira. E depois que ela estiver bem geladinha, ela fica um pouquinho mais firme. Aí fica fácil de cortar. Depois é só colocar na forma e pôr pra assar. É bem prático. Abre bem bonitinho assim. Ela fica bem larga, ó. Aqui você vai colocar a tua massa. Aí você vai abrir outro, vai catar outro saquinho. Pega as formas de pizza que estão lá, filha. Tem uma na geladeira? A gente colocar pra deixar pronto passar já. Por que que tem que pôr a massa pra gelar? Porque a massa, ela tem muita manteiga, margarina, né? Então ela esquenta e derrete muito fácil. Então por esse motivo que a gente tem que colocar na geladeira. Senão a gente não consegue moldar. Aqui ela já tá esquentando, ó. Nós vamos tentar fazer assim. Qualquer coisa dá pra você abrir a massa e pôr pra gelar pra depois cortar, sabe? Eu já vi também. Só que o jeito que a gente faz, né? O jeito que a gente acha melhor. Ó, aí você vai abrindo até a massa. E aqui nesse plástico, a gente vai abrir. Filha, essa é pra deixar lá. Ela precisa estar gelada, tá? É. Pode sim, a forma. Pode. Você achar uma prateleira lá. Ó, gente. Aí você vai começar a abrir. Se você quiser abrir, deixar ela abertinha e pôr pra gelar mais um pouquinho pra cortar, fica melhor ainda, tá? Então assim. E a gente vai abrindo. Ai, quanto que eu deixo de espessamento? Não deixa muito grossa, mas também não deixa muito fina. A ponto de quebrar, tá? Ela quebra, né? É, né? Porque é uma massa, né, gente? Fazer o quê? Se você quiser dar uma olhadinha, enquanto que tá, você vira assim, ó. E aí você olha, ó. Tá numa medida boa. Eu acho que tá pra deixar um pouquinho a coisa mais fina, peraí. Pra mim, gente, tá boa. Então o que que dá pra ser feito? Vamos tentar cortar uma aqui pra ver se vai dar certo. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Se dá certo. Vamos pegar uma... Eu quero um. Tá, eu vou pegar uma estrela. Aí você vem, você vai apertar a estrela. Ó, apertou a estrela, você tira e faz assim com o saquinho, tá? Porque ela fica muito molinha. Ó, bem molinha. Deu certo, mãe. Deu certo. E pode colocar na forma. Precisa untar a forma? Não, não precisa. Porque a forma, ele já tem muita gordura. Então a forma não precisa untar. Mãe, tira. Põe lá que a mamãe faz a retirada. Tá bom. Então eu vou tirar o plástico todo. Não, tire tudo. Tire só um pedacinho. Não, é porque eu vou tirar todo o papel que eu queria fazer. E eu já vou direto pro Papai Noel, né? Acho que é um dos personagens... É o personagem principal, de certa forma. Só que assim, tenta colocar aproveitamento de massa. Você vai colocar um bem pertinho do outro pra você aproveitar a massa. O que sobrar, claro, a gente vai... Nós vamos colocar pra reaproveitar, né? Mas, por exemplo, ó. Vem aqui, é um biquinho. Aproveita o biquinho aqui e tira, ó. Dá pra tirar até na forminha. Se fizer igual a mãe fez. Primeiro faz isso aqui. Aí, gente, ó. Tira com delicadeza. Porque ele quebra muito fácil. E você coloca na forma. Não coloque muito um perto do outro, porque ele dá uma crescidinha, tá? Vamos lá. Esse daí eu não recomendo a utilizar ele, sabe, filha? Ele não é bom. Também não. Esse cortador não é bom. Esse tipo de cortador não vamos usar. A gente pode usar só o cortador, tá? Que depois do desenho a gente faz. Esse cortador que eu comprei assim, gente, ele não é legal de trabalhar, sabe? Então, o que a gente pode fazer é isso aqui, filha, ó. Aqui. Fiz. Tirei. 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 A massa ficou muito longa. E a gente coloca ela na forma, ó. Se vocês quiserem, dá pra cortar metade da massa e botar mais um pouco na geladeira. Sim, a gente vai reaproveitar. Vamos cortar logo. Então, ela tem que ser rápida. Não podemos demorar, minha filha. É. Tirei. 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 Ó, só pra vocês verem, a espessura da massa ideal é essa daqui. Aqui vai dar um meio milímetro, mais ou menos, tá? Não tem uma régua ali pra não medir, né? Não. Mas vai dar um meio milímetro aqui, viu, gente? Então assim, ó, não deixar ela muito fina, porque senão ela quebra depois que assa. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando, ó. Eu acabei, acabei de colocar embaixo essa daqui, acabei de pôr, ó. E essa daqui já tá assando. Quando ela começar a querer pegar cor, já tem que desligar. Ainda não tá, ela ainda tá branca, mas daqui a pouco ela já vai pegar cor. E detalhe, eu tinha deixado no fogo alto, é no fogo baixo, tá? Senão vai torrar. Ó, gente, só pra vocês entenderem, tá? Aqui tá bem branquinho ainda, ela tá começando a corar embaixo ali, tá vendo? Essa daqui já tá num ponto bom. Ó, gente, é uns mais ou menos uns 10 minutinhos. Dá uns 10 a 15 minutos. Esse aqui eu já vou tirar. Ui, filha, tá queimando, ó. Deixa eu ligar uma luz aqui. Só pra vocês entenderem. Viu como ele ficou moreninho? E não é difícil de tirar ele da forma, tá? Basta você vir por baixo assim, ó, uma espatulazinha com alguma coisa e puxar. Esse aqui colou. Ó lá, viu que deu ruim nesse? Era só porque eu ia mostrar pra vocês. É que a forma ainda tá quente, tá, gente? O ideal é esperar esfriar um pouco. A cabeça do papai noel foi tirar aqui e saiu de boa, ó. Aí a gente põe assim, vai colocando no pratinho. Pra ele esfriar e a gente depois decorar. Vamos ver se eu consigo tirar mais alguma. É que a forma tá quente, peraí. Quebrei uma árvore, filha. Como? Não, vou deixar pra gente decorar. Depois a gente come ela. Mesmo quebradinha. Só que vamos esperar um pouquinho. Oi. Pode contar uma coisa? Eu não achei o meu planejado. Tá bom. Meu planejado era aquela forminha vermelha que tem o desenho dos biscoitos. Não, mas não dá, é pequena. Ó, gente, então você vai com cuidado. Ou você espera esfriar pra poder pegar, porque senão ele vai quebrar. Eu não tô esperando, isso é que nós estamos com pressa hoje de fazer esse trem aqui pra decorar ainda hoje. É. Tem que deixar o biscoito esfriar por uma meia hora. Quando você vê que o biscoito... Gente, só que não tem que ter noção, já é quase noite. Ou melhor, noite. Quando a gente faz o biscoito, você tem que esperar ele esfriar pra poder fazer a cobertura, tá? Então, ele costuma demorar de 30 minutos a uma hora. Independente do lugar que você vai deixar, né? Ó. Todo cuidado mundo. Ó, consegui soltar. Quebrou uma só porque era pra mostrar que nem tudo é perfeito. Às vezes acontece. Mostrar, né? Não, é porque acontece. Assim como acontece aqui em casa, vai acontecer na casa dos outros também. E a gente tem que falar a verdade, né? Pra pessoa saber... Não, mas provavelmente, né, mãe? Quando vai fazer. Provavelmente isso vai acontecer. Hum, mas sabe uma cara boa, mãe. Ficou boa, gente. Ó, ó. Tô soltando pra você. Ó, essa aqui tá presa. Peraí que... Uma luta. Essa massa eu achei que ela não ia firmar. Não sei. Mas ela ficou bem boa. Tava com medo. Mas ela ficou top. Então, ó. Segue a receitinha. Essa daqui. Ó, essa aqui ficou fina. Tava quase queimando. Vai vendo. Mas, ó. Saiu maravilhosa. Essa aqui nem grudou direito, porque ela é antiaderente, né, gente? Ó. Que belizura. Essa nem grudou. Ó, mas aqui já tava queimando, tá vendo? Tem que ficar de olho. Ó, essa aqui. O biscoito aqui tá embaixo, tem que ficar de olho. Tá queimando? Acho que já tá bom pra tirar, ó, mãe. Peraí. Tá doidinha. Dá aqui essa luva. Meu Deus do céu. Esquece o trem já. Ó, e como eu tava quase queimando ali. Pode esfriar. Mãe, como que desliga? Só virar feito? Não, não desliga. Nós vamos colocar mais uma remessa. Só deixa bem rasio. Bem, bem... É porque tem que pré-aquecer. Aí agora a gente vai colocar mais essas outras... Ih, ficou meio queimadinho, mas... Não é problema. Mas lá. Ó, eu comprei esse glacê real. E aqui ele tem a instrução de como que você faz, tá? Então, são 80 ml pra 500... 80 ml de água, né? Pra 500 gramas que tem nesse pacote. Então, você pode ir colocando menos, tá? E aí você vai testando. Pra não deixar muito mole, mas também não muito firme. Eu vou jogar... Aqui tem 80 gramas... 80 ml. Que não é grama, é 80 ml. 80 ml de água, tá? E 70. E agora... Posso bater? E agora é só misturar, né? Agora é só ir respirando. Eu coloquei 70 ml, tá? Não coloquei os 80. Aqui 10 a menos. É. Com medo que ele... Dá pra gente... Aí depois... Acho que dá pra botar. Não, filha. Tem que esperar. Ele vai absorvendo, tá? Tá? Pegue o outro lá. Ó. Depois eu... Eu coloquei mais um pouquinho de água. Deu mais ou menos uns 90 ml, tá? Pra ele ficar mais molinho. Mas vai colocando aos poucos. Porque o açúcar ele vai absorvendo. O ideal é que esteja assim, ó. Não caindo tanta... Tão rápido assim, sabe? Que aí seca mais rápido. Porque quanto mais água tiver, mais demora a secar. Quando você tá fazendo os biscoitos. Faz o biscoito pra secar, né? Então, esse é o ponto que tá bom, ó. Tá vendo? Ela tá firminha. Mas tá escorrendo, ó. Só não deixa muito mole. Ó. Aqui eu coloquei corante vermelho. Dá mais uma gota aqui, filha? Sim. Ó. Vou colocar mais uma gotinha. Vermelho. Aí. Uma gotinha linda. Porque esse vermelho é muito forte. Gente, eu já botei meu verde. E conforme o tempo ele vai tindir. Mas aí, né? Esse vermelho aqui tem que dar um... Hum. Como se não tem que ter sentido aqui? Meu Deus. É. Então tá perfeito. Como é esse? O biscoito. Esse vermelho tá. Esse tanto aqui tá bom. Agora vai pro verde. Eu já vou botar mais uma gotinha. Pode pôr mais o quente verde. Isso tá meio claro. Mais. Aqui mais. Duas. Outra duas. Duas. Porque... Gente, deixa que eu misturo, mãe. Porque é isso. Aí é só mexer. E tá pronto. Os dois corredidos. E agora eu vou ensacar. E aí o saquinho que você coloca dentro do... Ó. Fica mais fácil pra... Car... Pra dividir a massa aqui. Um pouquinho. E o resto ali. Agora eu vou espessar o saquinho. Vou empurrar um pouquinho pra baixo ali, ó. Ele forma um ar. Depois esse ar sai. Aí você se preocupar. E aqui você dá um nó. Vê se não tá vazando. Que às vezes pode vazar. Às vezes pode ser alto um furinho, né? E se vazar, tem que colocar o saquinho. Pra reforçar. Pronto, ó. Vai ficar assim. Vamos seguir. Fica de lado um pouco assim, filho. Vira a cadeira, que as pessoas não conseguem te ver. Ah, oi. Dá um pouquinho mais pra lá. Pra eles verem o que você tá fazendo. Vai, tá bem. Mas aí você vai tampar uma panela, meu bem. Mais pra cá. Isso. Aí, ó. Olha, eles vêm pra cá, ó. Bora. Isso tá tudo. Quer que a mamãe abra mais esse? Não, né? Tá conseguindo, filha? Nossa. O olho tá na cara. Então deixa que a mãe faz os riscos. Depois você sai das bolinhas, tá bom? Deixa que a mamãe faz. Isso. Deixa que a mamãe faz. E aqui estamos na produção. Dos biscoitinhos. Da decoração. Agora a parte da confeitaria. Oi, gente. A Tonel tá confeitando um anjo. Fazer um anjo verde e branco. Temos bastante árvore, que a gente vai mandar pra escola das crianças também, ó. Aí o que a gente tá fazendo, já estamos colocando aqui pra secar. Ele demora em torno de uma hora, depende, né? Uns duas horas pra secar, mais ou menos. É, né, gente? Tem que esperar pra secar. Tem. Senão os coitam um pouco. Homem ruim, né, filha? Tchau. 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 Olha lá, terminamos. Demorou um pouquinho. Ainda não. Mas terminamos. Quase, né? Olha lá quanto biscoito deu, ó. A gente fez mais árvores, que essas árvores vão tudo pra escola. E o que sobrar é pra nossa árvore. Mano. Gente, olha a inspiração, criança. É, a gente tá se inspirando nas árvorezinhas aqui, ó. Ó, gente, aí eu deixo o biscoitinho aqui, assim, ó. No saquinho, embalado. Esse ano eu coloquei alguns na árvore ali, mas bem pouco. A criança tá comendo tão rápido isso. Aí eu coloquei aqui, ó. Uma cestinha. E eu deixo aqui, ó. Tá vendo essa nossa frente aqui? Deixo aqui perto. Pra quem quiser, é só pegar o biscoitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.